Bem-vindos de volta. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer o passo a passo do registro no site Earth Explorer, onde a gente vai baixar as imagens que vamos utilizar nas aulas de censureamento remoto. Então só usar a ferramenta de busca, o Google por exemplo, colocar Earth Explorer, a primeira resposta está aqui, já é o site que a gente quer, essa é a cara do site, gerenciado então pela USGS, nos Estados Unidos, aqui a gente vai fazer o registro para então conseguir ter acesso às imagens. Essas imagens são gratuitas, na sua maioria, mas a gente precisa registrar e aí quando a gente escolhe as imagens, eles mandam o link então para download no nosso e-mail que foi registrado. Então a gente vem aqui, em registro, aqui eu já vou ter claro um username, porque eu já sou registrada, mas de vocês vai aparecer dessa forma. Então, vocês vão criar um username, eu vou colocar aqui prof emilibus e vou criar uma senha. Então ele fala aqui que o username, ele deve ter entre 4 e 30 caracteres e tem que conter um caractere especial, por exemplo, um ponto, o arroba, o underline ou o ifenzinho. Então eu vou colocar aqui, então eu vou colocar aqui, a arroba, prof emilibus, arroba. E agora a gente vai escolher uma senha, vocês vão colocar aí o username que vocês quiserem e a senha. A senha também tem que, está requisito, ela tem que ter entre 12 e 24 caracteres, tem que conter pelo menos um caractere alfabético e pelo menos um caractere numérico. E pode conter um desses caractere especial, a vírgula, o ifenzinho, um ponto, essa barra, o hashtag, o jogo da velha e um underline. Então eu vou escolher aqui uma senha, que eu não vou falar pra vocês e confirma essa mesma senha que vocês escolheram. Clica aqui, dizendo que não é um robô e continue. Deixa eu terminar aqui, ok, continue. Aí ele vai pra página que a gente precisa... Tem algum erro. Ah tá, a senha contém caracteres inválidos. Ok. Deixa eu prestar atenção, né? Então tem que conter um desses caracteres aqui. Vamos ver se agora... Eu faço certo de novo, não sou robô. E continue. Cruze os dedos. Então aqui vai, vamos lá. São as informações que a gente precisa preencher, demográficas. Em qual setor você trabalha? Então aqui a gente tem algumas opções. Governo Federal dos Estados Unidos, governo estadual de província, governo local dos Estados Unidos, grupo indígena. Enfim, a gente vai colocar aqui uma instituição acadêmica. Pode ser uma organização não governamental, negócios privados, público em geral ou outros. Então a gente vai pôr uma instituição acadêmica que é onde a gente está. Aqui está perguntando se a gente trabalha na agência dos Estados Unidos. A gente mantém esse não. Qual dessas opções aqui vai caracterizar a gente como usuário dos dados do censuramento remoto aqui da USGS? Nós somos, então, nós não provemos nenhum dado, a gente não desenvolve, suporte técnico, usuário final. E gerenciador, nós somos usuários finais, nós vamos usar aqui, incluindo pesquisa científica e educação. Então a gente clica nesse, vamos lá. Aqui se fosse outros usos, especificar. O nosso trabalho usa os dados de censuramento remoto da USGS? Vamos manter aqui que não. Qual é a primeira aplicação para que a gente queira usar as imagens de censuramento remoto da USGS nos últimos anos? A gente vai colocar aqui, educação, universidade e college. A gente mantém isso daqui, são todas as outras áreas para educação. Adicionalmente, né, essa primeira aplicação aqui das imagens, quais as outras áreas? Então a gente pode colocar aqui a área de conservação da biodiversidade, regulação ambiental, né, vocês podem dar uma olhada, gerenciamento e ciência da recriação, desenvolvimento de software, mudanças climáticas, gerenciamento ou ciência da floresta, urbanização, recursos hídricos, tá? Podemos aí, ou outras. Essa próxima questão, no próximo ano, aproximadamente, quanto dos dados de censuramento remoto que você adquirir da USGS, você distribuirá para outros para usar ao invés de usar você mesmo? Então, nós não vamos distribuir, nós vamos usar nós mesmos, então, nenhum, nenhum dado, né? Aqui seria um pouco, alguns, muitos e todos, né? Então a gente vai usar, cada um vai usar os seus dados, não tem, não tem, não precisa utilizar, outros utilizarem. Então aqui, nos próximos anos, no próximo ano, quão importante é ter esses dados abertos de maneira gratuita, né, para conduzir o nosso trabalho, né? Os dados de censuramento remoto da USGS para conduzir o nosso trabalho. Então, a gente pode dizer, né, que é muito importante, que é, né, mais ou menos. Ah, não, aqui é muito não importante. Então, aqui é muito importante. Então, aqui na escala, aqui é do não importante, aqui para o mais importante. A gente vai colocar aqui o mais importante, porque é ter essas imagens, né, de maneira gratuita, né, e fácil acesso, né? Acesso aberto é extremamente importante, principalmente na academia, né, na educação, que a gente não tem dinheiro para comprar as imagens. É importante que elas sejam gratuitas. Então, aqui ainda tem algumas informações pessoais. Primeiro nome, segundo nome, a organização, pode colocar aqui o IFAO, o endereço Rua Loreval Alfredo 176 e o bairro é Poeira. O endereço aqui do, vamos colocar aqui na linha de baixo, o endereço do IFAO, Campos Marechal Deodoro. O país é o Brasil, vamos achar o Brasil. A cidade é Marechal Deodoro, o estado de Alagoas. O CEP, né, o zip code 5760000. E o e-mail, vocês podem usar o e-mail aí. Eu tô usando o meu e-mail alternativo, que é o e-mail do Yahoo. Vocês usam o e-mail de vocês, onde vocês vão receber essas imagens. Aqui é um segundo e-mail, caso vocês tenham, né. Então, aqui é o meu... Espera aí, que eu escrevi errado. E a rua. E a rua, ok. Telefone. A gente também vai utilizar o telefone do IFAO, colocando o código do país, que é o 55. Tem que colocar esse sinalzinho de mais na frente. 82, que é Alagoas. E o telefone do IFAO, 3194-1150. Então, a gente dá um, que um continue. E, tá pensando, vai lá na página de confirmação. Um, dois, três. Bora. Isso. Então, aqui, o meu login, né, meu username, prof.emlibus. Minhas informações, endereço. Aqui, confirmando as informações que a gente deu, a gente só submete o registro. Pra finalizar, aí vai ficar pronto. Então, aqui tá falando que a gente deve checar o e-mail. O e-mail que a gente colocou ali no nosso cadastro. Que vai chegar uma mensagem de confirmação. Então, na mensagem que chegar no nosso e-mail, a gente deve clicar no link. Pra ativar a conta e completar o processo do registro. Se você não receber o e-mail, por favor, cheque, então, a pasta de spam. O link de confirmação, ele tem validade. Então, não demore muito, porque a validade é de cinco dias, depois de criar a conta. Tá falando que pode contactar ele, se a gente tiver qualquer dúvida durante o processo de registro. Então, eu vou checar lá o meu e-mail e a gente volta agora. Então, aqui tá o e-mail de confirmação, SGS, confirmação de registro. Então, para completar o registro, você deve clicar no link, que é esse daqui. Tá? E não veio como link, então... Então, eu vou copiar. Eu vou copiar, abrir uma janela e clicar aqui pra poder entrar na confirmação. Então, aqui tá pedindo pra, aqui ó, confirmação do registro, entre com o seu nome do usuário e confirme a sua conta. Então, meu usuário era prof.emlibus e o arroba. A gente vai submeter. Aqui tá falando, né, nota, o link de confirmação, ele expira, né, tem prazo de validade, cinco dias após a criação da nova conta. Pronto. Esse aqui é o meu antigo, né, então agora eu tô usando esse aqui, com uma outra senha. E vou entrar. Tá confirmada, então, a sua conta. Pronto. Agora vocês podem ver que eu já tenho aqui, ó, o meu nome do usuário, né, o meu login, tá aparecendo aqui. Então, depois é só fazer aqui o procedimento de busca das imagens, que a gente vai baixar. Mas esse vídeo, então, era só pra a gente aprender como é que faz o registro aqui no site. Tá? A gente, então, se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau. 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 Tchau.